A força número um é a criatividade, gente. A força número um, ela nunca muda. Eu já fiz esse teste umas cinco vezes. É um teste mais consistente, são 99 perguntas, mas é fácil de responder, né? Envolve ali um autoconhecimento. Só de você responder essas questões já se torna terapêutico também. Inclusive, mais um spoiler das minhas sessões, né? Tem um outro teste que eu faço, que ele consegue avaliar o quanto você se sente pressionado pelo meio. E não só nesse teste, a gente consegue avaliar isso também com as demandas que a pessoa traz e tal. E eu percebo, assim, que a grande maioria dos homens, principalmente, tem isso já até pela sociedade, reforçar muito isso, né? De cobrar muito, de ter que ser o provedor, de não poder demonstrar, de ter que estar sempre sendo forte, não poder chorar, não poder demonstrar, falar que ama, né? Eu estou sempre buscando conhecimento, inovando, buscando ver o que está acontecendo. Então, fica a dica aí. Quem quiser, estou à disposição e será um prazer poder contribuir aí com o bem-estar, a felicidade de vocês. E é isso. Vamos entrar no flow aqui. Vamos entrar no flow aqui.